Música Geralt, saudações! Entra, querido, não seja tímido. Sim, desculpe, estou aqui pra... Fale devagar, eu sei bem por que você está aqui. Elas o aguardam, por aqui, por favor. Por aqui, para cima. Suas coxas são musculosas para esteito. O bruxo Geralt, para cima. O chefe está esperando. Geralt, que bom que está aqui. Poderia ter escolhido um lugar mais recluso para tramar um assassinato. Todos estão pensando nisso. Muitos gostariam de agir. Então, não há o que temer. Além do mais, este local tem uma tradição nessa área. Pode até ser considerado uma lenda. Falca planejou a sua revolta aqui e, por extensão, o assassinato do rei Viridank também. Está se comparando a Falca. Até onde eu sei, ninguém nos anais da Redania tem uma reputação mais sanguinária. A sua rebelião mudou o curso da história e isso é o que temos em comum. Em termos de sanguinolência, só queremos ver o de Redor Vídeo correr. Agradeço a sua disposição em participar. Devo admitir que não tinha certeza de que viria. Eu vim porque estava curioso. Mas vai ajudar? Veremos. Primeiro preciso saber o que vocês esperam de mim. Acho que conhece o meu colega. Roche, você aqui. Os agentes de inteligência aposentados. Temos um clube. Você defendia um rei antes. Está pronto para matar um agora? Não me orgulho disso. No entanto, considerei todas as opções e não encontrei uma melhor. Radovid provou várias vezes que ele só avança os seus próprios interesses. Quando Kaedwan pediu ajuda, ele invadiu. Quando eu implorei que ele apoiasse a defesa de Vizima, ele bateu a porta na minha cara. A guerra está quase acabando. Chegamos a uma fase decisiva. Devemos agir com presteza. Eu não me iludo. Teméria só será livre com o Radovid morto. Como? Parece-me que Radovid é aliado de Teméria. Somente enquanto as minhas guerrilhas o agradarem e apoiarem as suas tropas. Quando ele vencer a guerra, não reconhecerá as fronteiras anteriores nem desejará restaurá-las. Ele sonha com um império do norte. Enquanto viver, Teméria nunca será livre. Mas nós não o trouxemos aqui para entediá-lo com política. Radovid é uma ameaça para Tris e Xênica. Lembre-se disso. E isso deve interessá-lo acima de tudo. Está bem. O que vocês querem comigo? Um dos nossos co-conspiradores saiu para encontrar o informante. Ele não voltou, mas o sucesso do plano depende do que ele descobriu. Temos que encontrá-lo. E você é o melhor rastreador por aqui. Rastreador, hein? Sério? Algo mais que possa me dizer? Onde esse colega foi visto pela última vez, por exemplo? Ele é um artesão viajante. Sapateiro itinerante é o seu disfarce. Ele deveria aventurar-se além do pontar e provavelmente o fez pelo acampamento redaniano. Temos um homem lá que deve saber mais. Ele se chama Gregor. Está deixando um soldado redaniano por dentro do seu plano de matar o rei da Redanha? Está vendo? Até mesmo alguns redanianos não conseguem aguentar as políticas de Radovid. E quando os soldados simples percebem que algo não está bem certo... Bem, essa é a hora de agir. Está bem. Falarei com Gregor. Obrigado. E tente não chamar muita atenção. Se puder. Lembre-se. O futuro depende do sucesso desta missão. O futuro de Temeria. E o futuro do Norte. Eu sei. Vou tentar não foder com tudo. Até mais. Estamos contando com você, Gerard. Alguém ouviu entrar? Ninguém é de Madame Serenity e o seu lacaio. Digo, tá rua? Ninguém. Os nervos estão agindo. Não estou nervoso. Sou cauteloso. A característica... Estou procurando por Gregor. Você o encontrou. Quem é você? Geralt de Ivia. Dijkstra me enviou. Estava esperando alguém. Vamos dar uma volta. Belo trabalho de decoração no seu posto de guarda. São ordens do nosso gerente cheio de graça e misericórdia. O bom rei. Que crime eles cometeram? O da direita é um curandeiro de um vilarejo próximo. Deu um conselho errado a algum sujeito. E os amigos o delataram. Um vizinho tinha uma rixa com o da esquerda. E o acusou de bruxaria. Só humanos se matando. Isso não foi culpa de Radovide. Hum. E quem você acha que criou as leis que fazem que as pessoas sejam enforcadas por esses crimes? Parece ter perdido todo o respeito pelo rei. Por que o serve? O que eu vou fazer? Eu nasci redaniano. Não vou desertá-lo. Além do mais, me alistei quando Vizimir ainda estava no trono. Esse sim era um bom rei. Sábio e justo. Radovide é outra coisa. Ele tem guerra na cabeça. E eu não quero que a Redânia se pareça com isso. Vamos conversar. Preciso saber por que estou aqui. Vou assumir que é sobre o nosso amigo sapateiro. É. Ele passou por aqui no caminho. Mas não voltou. A patrulha saiu ontem e relatou um carrinho abandonado, um pouco longe da estrada. Estava pensando em ir lá e ver se é dele. Não consegui sair daqui. Obrigado. É o suficiente para começar. Passar bem. Espere. Você tem um passe. Não vai conseguir voltar sem ele. Sim, tenho. Certo então. Boa sorte. Obrigado. Até mais. O carrinho não parece danificado. Estranho. Preciso ver ao redor. Pode ser que encontre algo. Morra. Morra. Indícios de uma briga. Alguém foi nocauteado e arrastado. Um sapato. Algo me diz que estou no rastro certo. Onde será que está o dono? Um sapato. Algo me diz que estou no rastro certo. Algo me diz que estou no rastro certo. O que ele está fazendo aqui? O sapato, seu homem brilhosinho. Algo me diz que estou no rastro certo. Embora vai, sapatos eu pegar. Estou vendo. Só queria saber como esses sapatos vieram parar aqui. Aqui sapatos crescem. Como o cogumalo. Sapatos não nascem no chão. Você viu quem os deixou aqui? Fala não, Hog. Ou fúria, Hog e Pog. Hog e Pog são seus amigos. Amigos grandes, Hog e Pog. Achador humano em carrinho sapatador grande, grande assim. O que fizeram com esse humano? Hog, Pog. Caverna oumen levam? Lá. Vocês o comeram? Não. O somen dura carne, reca. Hog, Pog e Hor. O sapato fazer fazer. Você precisa de sapatos? Sapatos nos humanos. Sapatos Kerog, Pog e Roh. Lordes, Senhores Trolls são como humanos. Até logo. Deve haver um troll de caverna por perto. Quando mais humanos hóguem bater, humanos sempre morrer. Então não bater. Crite com eles. É o suficiente. Taler. Deveria ter sabido. Quem mais ensinaria trolls a xingar? Geralt! Ora, ora! Há quantos anos? Esse quem? Calma, Og. Esse desgraçado é um velho amigo meu. Desgramigo velho, embora! Ou nós somos papais! Eu seria um prato muito ruim e cheio de nervos. É verdade. Olha só o filho da puta. Não tem nada além de pele e osso. Bem, Senhores Trolls, está na hora de eu seguir adiante. Vocês, é... Pratiquem o que eu ensinei. Vou fazer um puta teste quando vier de novo. Tala não vai! Tala, senta! Senta a bunda! Tala, fazer sapatos, puta! Vejo que fez amigos, mas Tala precisa vir comigo. Coisa lugar Tala nenhum vai! Tala, sapatos fazer! Mas eu preciso dele. Tala, aqui ficar! Você, sapatos, tem! Sapato não, Og tem! Não, Og! Não, Pog! Tala, sapatos, fazer! Tala, ir! Vamos manter a calma. Tala vai voltar. Ele só... Precisa vir comigo. Nós vamos... Pegar couro para os seus sapatos. Escutem o Geralt. Ele está falando a verdade, porra. Olhem os seus pés. Eles são grandes pra caralho. Precisam de uma pilha de couro para fazer sapatos. Entendem? Eu e o Geralt vamos buscar couro. Então eu vou voltar e fazer a porra dos seus sapatos. sapatos, Pog e Hog. Dois pares para cada um de vocês, seus coisões. Cala, ir! Mas voltar deve! Sabia que vocês eram uns amigos do caralho. Aguentem firme. Voltarei logo. Tem que admitir que você sabe lidar com os seus. Já pensou em ter filhos? Filhos não são Trolls e vice-versa. Além de mais bruxos não podem ter filhos. Ah, você não mudou nada. Ainda é azedo como um gui-barbo podre. Estava só passando ou alguém mandou você me encontrar? Roche e Dijkstra. Ah, quer dizer que não esqueceram de mim? Que bom. Mas eu sou grato que tenha vindo me buscar, Geralt. Deve ter muito no que pensar com todos esses monstros para matar. Ouvi dizer que vocês estavam planejando fazer algo por conta própria. Hein? Eles contaram? Babacas. Mais ou menos, mas não me deram detalhes. Quem sabe você me dê? Como gesto de gratidão? Desculpa, parceiro. Se eles não falaram, eu não posso falar. Hum, que assim seja. Como você veio parar aqui? É território ocupado de Nilfgaard agora. Está dizendo que os Cavaleiros Negros não precisam de sapateiros? Devem ter trazido os deles. Porra nenhuma, pelo que eu vejo. Amadores de uniforme. E você não vai achar melhor sapateiro do que Thaler em lugar nenhum no Norte. É, claro. Está duvidando? Você é um espião. E está trabalhando com o Roche e o Dijkstra. Duvido que tenha ido lá para arrumar botas Nilfgaardianas. Ah, vejo que já pensou no assunto. Eu admito. A história de sapateiro é um disfarce. Quem é que se importa com sapateiros? Ninguém. Você senta lá, fazendo o seu trabalho, martelando essa sola e os caras do lado conversam. Falam merda na maioria. Obrigado mesmo, Gerald. Eu me viro daqui. Eu vou contar ao Roche e ao Dijkstra como você picotou Og e os amigos dele. Pelo que eu sei, eles vão ficar tão impressionados que vão até se cagar. Então, o que você fará agora? O que quer dizer? Vou voltar para Novigrad. Dijkstra, Roche e eu temos um plano para botar em ação. Vou perguntar outra vez. Detalhes? Desculpa, parceiro. Não posso. Veja bem. Se dependesse de mim, eu contaria tudo com gosto. Você é confiável, mais do que qualquer um que eu conheça. Mas eu não estou nessa sozinho. Então, decisões unilaterais estão fora de questão. A madraca permanecerá fechada. Certo. Entendo. Diz uma coisa. Você era revendedor em Físima? Como se tornou um sapateiro? Escolhi a profissão menos suspeita. O negócio de revendas é uma merda de disfarce. Irritava muita gente. Não precisava dessa atenção. Pensei em ser um taberneiro. Você conhece muita gente, sabe? Maioria filhos da puta, mas que falam sobre todo tipo de coisas. O problema é que você está preso como um cachorro na colheira, sempre no mesmo pátio. Já um sapateiro viaja para onde for. É bom acreditar. Até mesmo montei essa barraca chique e tudo. Linda. Na mosca. Fiz uma pequena fortuna trabalhando nela desde o começo da guerra. Esses cuzões uniformizados estão sempre marchando. Sabe o que acontece quando as botas de merda deles se desmancham? Os pés deles sangram e enchem de bolhas. Não tem um soldado que não entregaria a mãe por um par de botas de combate confortáveis. Até mais, Thaler. E boa sorte. Ah, ela seria útil. O filho da puta do Radovide é astuto pra caralho. Mas vamos dar um jeito de contornar esse merda. Logo, todo o norte vai estar falando sobre como ele se fodeu. Cuidado para que não falem também sobre como os três assassinos foram executados e esquartejados. Ah, ah, não tema, Gerald. Sabemos o que estamos fazendo. Passar bem. 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 Passar bem.